Aprenda como configurar o BlueStake 5, tá? É a nova versão que saiu e aí você vai aprender como configurar para ter uma melhor performance no seu computador. Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, Tutoriais e News. Hoje eu vou te passar como configurar o BlueStake. Já te ensinei como baixar e instalar, caso você não tenha, só clicar no e-card, vai ao vídeo e faça download do BlueStake. E agora vamos aprender como configurar o BlueStake 5. É a nova atualização do BlueStake. Eu tenho a versão BlueStake 4, só que particularmente testando, eu estou preferindo o BlueStake 5. Então vamos lá, como é que você faz para poder configurar? Depois de instalado, você vai abrir ele e vai na engrenagem aqui embaixo. Clicou aqui e vai abrir essa tela aqui. Primeira parte de configuração é a parte do desempenho, que é a configuração principal. Então aqui na parte alocação de CPU, você vai ver, primeiro você tem que saber quantos núcleos tem o teu CPU, ou seja, o teu processador. O meu, se eu botar personalizado, eu vejo aqui que eu tenho 8 núcleos. Então o ideal é você deixar a metade dele. Então como o meu são 8 núcleos, eu vou deixar 4 núcleos. E aí vai ter uma performance alto desempenho ainda. Então para ter um alto desempenho, tem que ter 4 núcleos no mínimo. Mas se você não tem 4 núcleos, se quiser, se o teu não tem 8 núcleos ou mais, só botar 2, caso o teu for 4. Sempre deixa na metade. Por exemplo, no meu, como tem 8 núcleos, se eu botar 2, o desempenho vai ser maior ainda. Só que não vai exigir muito, na verdade, do meu computador. Então eu prefiro deixar aqui a metade. E aí no seu você vai fazer o seguinte na memória. No meu eu tenho 16 GB de memória. Para alto desempenho, eu posso deixar 4 GB. Ou seja, ele exige 4 GB. Se você tiver 4 GB, coloca 2 GB. E se você tiver 2 GB, coloca baixo. Aqui para ter alto desempenho, a alocação da memória pede 4 GB. Se eu quiser, eu posso colocar personalizado e colocar uma capacidade maior. Posso colocar até 8 GB aqui. Mas a minha ideia é deixar aqui a configuração padrão do alto desempenho do BlueStake. Mas se eu quiser mais ainda resolução e melhor desempenho, eu posso aumentar aqui sem exigir muito do computador. Lembrando, se você aumentar a capacidade de memória, deixa pelo menos a metade. Como eu tenho 16 GB, eu posso botar 8 GB aqui. Porque se você colocar muito, lógico que você vai travar o seu computador. Modo de desempenho. Aqui eu vou deixar alta performance. Vou deixar configurado aqui. Se você quiser, você pode deixar padrão. Mas vamos botar aqui alta performance. Aqui na taxa de quadros. O FPS, você pode ativar. Se quiser aumentar, ativa aqui. Ativa a taxa de quadros alta. Então você ativa aqui. Você pode aumentar. Coloca no 90 FPS. Que é a taxa de quadro. Ou pode colocar no máximo aqui. Mas eu vou deixar aqui 100 FPS que já está bom também. Mas se você quiser e o seu computador não for tão bom, pode deixar aqui no padrão 60 FPS. Mostrar FPS durante o jogo, caso você queira. Nessa parte aqui já posso salvar e sair se eu quiser. Vai pedir para reiniciar agora. Vamos lá. Voltando aqui em configurações. Caso você alterar alguma coisa aqui e não clicar salvar. Quando você vier aqui, quando você vier aqui na outra opção, vai perguntar se você quer descartar as mudanças. Então se você clicar descartar a mudança, quando eu voltar lá, ele não vai ter alterado. Então você tem que salvar antes de ir para outra aba. Porque ele precisa reiniciar para você continuar com as configurações. Vamos vir aqui em visualização. Visualização aqui é a parte da tela. Então para você ter uma resolução bacana e também não é travar muito, não exigir muito do seu computador. Você pode deixar aqui em HD. Ou você pode também deixar em Full HD. Mas só que é o meu, por exemplo. O meu é Full HD. Mas também vai exigir muito mais do computador. Aqui está aqui. Resolução recomendada. 1920x1080. Então eu vou deixar essa resolução aqui para poder usar com a qualidade bem melhor. A tensidade de pixel, vou deixar 240 dpi. E a parte do estilo do cursor, eu deixo essa parte como mouse mesmo. Mas se você quiser deixar aquele famoso Blue Stake, que é essa parte desse mouse amarelo, você pode deixar aqui. Eu vou deixar o meu padrão aqui. Aperto salvar as mudanças. Vindo aqui em gráficos, aí vem a parte do modo de mecanismo do gráfico. Aí você vai poder escolher entre essas duas opções aqui. Eu vou deixar esse desempenho, modo Legacy. Mas alguns jogos vão pedir para ter a parte compatibilidade, que é o modo avançado. Então você pode escolher entre um modo ou outro. A maioria dos jogos vão ser executados sem problema nenhum. Mas alguns vão pedir para poder colocar o modo compatibilidade. Eu vou deixar esse modo Legacy aqui mesmo. O renderizador do gráfico, eu vou deixar OpenGL. Que eu, como eu tenho uma placa de vídeo, a renderização vai ser bem melhor. Caso você não tenha uma placa de vídeo, você deixa no DirectX. E também, além disso, alguns jogos exigem que você precisa ter... Ele trabalha com o DirectX instalado. Que é igual a imagem que eu estou mostrando para você aí agora. Ou seja, ele pede para você mudar para o DirectX. Caso eu exigir, você mude para o DirectX. Ou se não, deixa aqui para OpenGL. O renderizador de interface, eu vou deixar aqui automático mesmo. Isso ajuda a definir a interface do usuário, o design do Bluestake 5. E também pode alternar o renderizador da interface, se estiver enfrentando problemas na hora do jogo. Caso o FPS. Então, automaticamente, caso tiver algum problema, o Total OpenGL tiver algum problema. Ele automaticamente vai ver outros jogos, para não afetar o FPS. Então, isso é bacana também. Aqui, textura ASTC. Isso aqui aumenta a melhor qualidade visual do seu jogo. Eu prefiro deixar desativado, para não exigir tanto também. E também não travar. E aqui, GPU em uso. No meu, por exemplo, eu tenho uma NVIDIA. Então, eu vou preferir para deixar ela dedicada aqui para o Bluestake. Então, eu deixo marcado aqui. E ele vai utilizar ele. Salvar mudanças. Agora, não pediu para poder reiniciar. A parte do áudio, você pode configurar. Ele já fica padrão, tá? As configurações padrões. Mas, se você quiser, a caixa de som padrão do Windows. Ou você pode mudar para poder usar, caso você tenha outro alto-falante. Ou outro dispositivo aí, de saída de áudio. Então, você escolhe aqui, qual que vai ser. O meu vai ser esse aqui. Loginac. E o microfone é esse aqui. Para você saber, ah, como é o meu microfone. Qual é o meu microfone. Eu tenho mais de um, mas eu quero colocar aqui. Vem aqui embaixo. Clica com o botão direito. Abrir Mix de Volume. Clica aqui em Sons do Sistema. E vem aqui em Gravação. Aqui em Gravação, quando você estiver falando. O microfone ativo vai estar aparecendo esse som aqui, ó. O que não estiver ativo, não vai ter nada, tá? A não ser que outros estiverem ativos também. Aí você desabilita. Deixa apenas o que você estiver usando. Então, no meu caso, é esse daqui. Que é o mesmo que está aqui. Tá? Nos outros, eu desativei tudo. Aperto salvar. Controle. Aqui é a detecção de Gamepad, tá? Que permite que o BlueStake se conecte com o seu Joystick. Que é o Gamepad. É bacana. Você deixa ativado. Aí, deixa como está. Aqui em Preferência, deixa como está. Configuração do dispositivo. Você pode colocar o modelo, tá? Aqui, por exemplo, a Samsung S8 Plus. Você pode mudar. Atalhos são a tecla de atalho. Caso você queira alterar. Por exemplo, aqui, apertando o F11. Ele já vai direto para a tela cheia. Ou você quiser alterar aqui algumas configurações. Só você colocar a tecla de atalho que você preferir. Então, é isso aí, ó. Aqui em Avançado não tem nada para poder mexer também. E sobre aqui é a versão dele. Caso tiver alguma atualização, é só você verificar aqui, tá? Feito isso, é só você fechar e poder jogar. Que você já vai ver a diferença aí do teu BlueStake já configurado com alta resolução. Ou com a resolução apropriada para o seu computador. Beleza? Ó, eu apertando o F11 aqui. Ele vai vir para a tela cheia. É esse modo aqui. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, gostado. Vou ensinar como configurar o joystick nos jogos. Mas, se quiser adiantar, clica no e-card aí e segue no BlueStake 4. Espero que tenham gostado. Um abraço a todos e até a próxima.